Conheci o Senar através dos cursos do Senar, através da minha tia, que eu moro com ela aqui, em Cidrolândia. Ela fazia muita propaganda dos cursos que tinham, voltado para o Água, para empresas também, para o nosso conhecimento pessoal, e aí assim me despertou interesse. Tanto é que meu primeiro curso foi de Relações Interpessoais. E aí eu comecei a tomar gosto dos cursos que o Senar oferece, e aí eu acabei fazendo outros dois. Lá adiante eu fiz o curso de Confeitaria, Pães e Bolos, e como eu já tinha, desde os 13 anos, eu já estou nessa área da Confeitaria, dos Doces Gourmet, só foi para me agregar e para ter mais o conhecimento mesmo a fundo, coisa que eu não tinha. Eu fazia muito por experiência, por pegar alguma receita aqui, inventar uma receita ali, mas no curso, que foram três dias de curso, diretão, integral, Então, além de eu conhecer pessoas novas, conhecer as histórias das pessoas também, que eu acho que é muito interessante, isso o Senar me proporciona sempre, os cursos que eu faço lá. Logo adiante também eu fiz o curso de formações de líderes, e também me ajudou muito nessa questão da postura de um líder, que eu tive conhecimento também muito a fundo sobre isso. que eu agrego hoje no meu negócio. Aquela frase, né, que todo mundo fala que o conhecimento nunca é demais, e realmente nunca é demais. E eu acho que principalmente o Senar oferece cursos aí gratuitos para toda a população, né. Eu desde cedo busquei fazer muitos cursos, então assim, a minha área é Confeitaria, mas eu tenho muitos cursos voltados ao administrativo, né, que eu vejo também que também é meu forte. Então, falando do Senar, eu indico com toda certeza, porque é super interessante, principalmente para as pessoas que estão começando agora, né. Então, é oportunidades aí que está na nossa cara estampada, né. Então, a gente tem que agarrar mesmo e começar. Muita gente também quer começar, então eu vejo que os cursos ajudam bastante nisso, para dar esse pontapé inicial, né. Muita gente também quer começar, então eu vejo que os cursos ajudam bastante nisso.